Música Mais um assado diferenciado, aqui ó, na minha churrasqueira portátil. Eu digo que ela é quatro em um, porque faz no forno, faz na grelha aberta, faz no espeto aberto, vai até entender, fuma, quatro em um não é para qualquer um, né gente? Então a maminha, eu vou fazer aqui ó, fechadinho como se fosse um forno. Já fechei para a caloria começar a aumentar aqui no termômetro e vou até abrir um pouquinho para mostrar a vocês como é que está. Olha lá, lenha com carvão, é uma mistura científica maravilhosa para fazer assados que o churrasqueiro sempre usa. Então, fechando aqui, deixando aberto para ainda aumentar a caloria ali. Enquanto isso, vou pegar aqui ó, olha a camada de gordura dessa maminha gente. Então, esse é o vídeo de hoje. Música Música Olhem a qualidade desta maminha Angus do frigorífico Zimmer. Pessoal, gordura inteira, pequenininha, compacta, cheia de carne, né? E é isso que eu preciso para fazer um belíssimo assado. Sempre bem embalada. Agora eu vou tirar ela. Olha como ela fica bonita. Essa é a maminha gente. Gordura em toda essa parte aqui e na parte de trás, só o que tinha que ser tirado. Essas gordurinhas aqui ó, para muitos, ah, não limparam direito. Não gente. Essa gordurinha aqui, se vocês forem ver todos os vídeos que eu faço, eu falo que essa gordurinha, ela ajuda demais depois de assada. Ela cristaliza e dá um sabor de bacon bovino. É maravilhoso. Então, já está aqui, não quero tirar. E agora nós vamos fazer o seguinte. Que eu peguei agora essa moda de colocar o azeite antes de colocar o sal. Em inúmeros assados que eu faço, porque além do cheiro, fica muito mais fácil do tempero pegar. E o tempero aqui vai ser só o sal. Mas, né? Depois vai para o forno. Bom, já está reluzindo. Vou pegar agora aqui o sal triturado. Ele é parecido com o sal de parrilha e fica muito bom no assado. E ele tem pedacinhos mais grossos e mais finos e médios ao mesmo tempo. Por isso que ele é chamado de sal triturado. Olha isso, gente! Coisa mais linda! Agora sim! Agora está pronta! Só falta ver a temperatura agora do meu forno, né? Pau, vocês não vão acreditar. Vou pedir para a câmera vir aqui e mostrar que ela está exatamente em 150. Exatamente em 150 graus é o que eu preciso, tá? Exatamente em 150 graus. É difícil, hein, gente? Mas está prontinho. Então agora é já colocar a maminha e ver quanto tempo que ela vai ficar ali, tá? Porque é um forno, né? Então vou ter que dar aquela olhadinha para ver se ela está dourada dos dois lados. Vamos lá, então. Deixa eu abrir. Gordura para cima e carne para baixo. E olha como diz o meu amigo lá do canal Churrasqueado, José Almiro, que é uma grande pessoa. Olha o chiadão! E agora, né, é só deixa a vida me levar. Vou contar no relógio para dizer para vocês quanto tempo essa maminha ficou aqui dentro nos seus 150 graus. Então agora eu vou cuidar o tempo inteiro para ficar esse forno em 150 graus. Deixa comigo, vivente! Meus amigos, é impressionante. 20 minutos se passaram e a maminha, eu fui olhar ali, já está com o lado de baixo pronto. É um forno e tanto, mas também aqui está cravado em 150 graus esses 20 minutos. Olha o que está ficando. Eu até botei já mais uma coisinha a passar ali. Botei uma batatinha, ó. Faz pouco tempo que eu coloquei, ó. Assim mesmo, que eu acredito que vai dar tempo de servir junto com a maminha. A maminha já engordou, olha aqui, ó. Sempre aquele caramelo escuro, aquele dourado escuro. Olha isso, vivente, coisa mais linda do mundo. E agora tem um problema, né? A gordura para baixo. Agora dá para não pegar fogo. Voltando, que eu não posso perder caloria aí. Vamos lá! Está parecendo até uma carne no bafo, como dizem os paranaenses. Bora, que daqui a pouco está pronto. Pois é, viventes. Escureceu aqui, né? O dia está sensacional. A gente conspirou com os assados. E aquela maminha que eu botei para assar, eu estou mais impressionado ainda. Porque ela ficou pronta em exatamente 39, 40 minutos, tá? A batata não ficou pronta, porque eu botei depois. Então eu fui lá buscar uma farofa para acompanhar a sabaminha. E vou botá-la aqui na tábua e vou dar aquele corte. Porque, né? O assador não pode ter medo de servir o que ele está assado. Então vamos lá! 150 graus, exatamente 40 minutos. Eu fiquei impressionado, porque eu estou aprendendo agora a lidar com os termômetros, né? E ficou cravado 40 minutos em 150 graus. Vamos lá, gente! Olha isso aqui, como diz o Goiânia. Olha esse trem aqui! O lado da gordura. Faz até uma picanha inteira. Olha aqui, gente! Agora, como eu sempre digo, né? Sem medo de ser feliz, aquele corte... Eu até vou fazer diferente hoje. Vou fazer por aqui. Vou fazer um corte diagonal hoje, tá? Vamos lá! Faca boa. Carne de qualidade. E churrasqueira boa. Olha isso, vivente! Olha o ponto menos, como a carne deve ser. Então a gente vai cortando aqui. Vamos botando pra cá. E aqui agora, aquela fatia especial para o assador. Vamos botar uma bem fininha. Para o assador. Agora não tem que me segure. Molhar aqui no caldo. Estão com inveja, né? Vocês estão com inveja, né? Molhar no caldo e ó... Queria muito mesmo que vocês estivessem aqui para sentir o cheiro que está saindo desta carne. O sabor que tem esta carne, ela tem um leve defumado. E ao mesmo tempo, assada, pronta. A gordura caramelizada, gente. Isso aqui está simplesmente demais. Está simplesmente demais. E o mais importante, tem que estar do lado, porque assa muito rápido. O corte também está muito rápido. Deixo aqui mais um vídeo da maminha feita em 40 minutos na minha churrasqueira Derrete. Pois é, né, vivente? A batata não ficou pronta. Eu tenho que ter colocado ela lá no começo, junto com a maminha. Mas eu botei quando eu fui virar ela, eu esqueci a batata. Coloquei. Não ficou pronta. Mas se eu botasse ela lá no começo, ela ficava. Então, né, aqui, felizmente, é assim como a vida é, né? Esqueceu, se perrou. Então não deu certo a batata. Mas a maminha está simplesmente sem sal. Sensacional, vivente! Porque aqui no canal Marcelo Abolinha, você sabe, né? Você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Aguardo vocês no próximo sábado com um assado tão bom e talvez não tão rápido como esse. Porque esse aqui foi simplesmente demais e demais de bom da conta. Então, um abraço e não percam o próximo sábado que vai ter um assado tão bom quanto esse, né? E tu não pode perder, né, vivente? E aí Legenda Adriana Zanotto